Eu recebi mensagem de uns amigos meus que vieram me perguntar, eu não vi o que que era. Você vai lembrar, mãe, você viu naquela época a novela? A Vera Fischer dava uns beijos de língua forte em você na novela? Que dava pra ver a língua enfiando na boca em dois bem e pouco? Cara, tinha... Você começando ali no ouvindo? Não, tinha. Eu assim, eu nem diria que é a culpa dela, né? Eu sabe que eu assistindo agora... Era você nervoso, ela tem que fazer beijo... Não, assim, eu assistindo agora, eu fiquei bem chocado de ver. Eu, eu como ator não tinha experiência nenhuma. Eu não sabia se você tinha combinado. Era a sua primeira novela. Era a primeiríssima novela, eu não sabia nada. E eu não sabia se eu tinha que chegar e combinar. Vem cá, como que a gente vai beijar em cena? E não dá tempo de combinar nada na televisão, vocês sabem. E aí, quando foi pra ter o beijo, eu não pensei muito, assim. Eu pensei, ah, como é que um jovenzinho ia ser, sei, diante dessa mulher linda se comportar, né? Sei lá. E aí, sei lá, me foi... E rolou muito espontaneamente a língua, assim. E a Vera, sem pudor nenhum também, ela se jogou na cena pra isso. Não foi uma coisa pensada. Acho que foi daquele jeito que aconteceu e o diretor acabou e falou... Viu que era uma coisa que tinha uma... saía faísca ali. E ele gostou. E ficou. Você gostou? Olha, a gente era um casal tão amigo, que ele chegava e contava. E contava da estranheza e depois de como ficou e se funcionava ou não. Você lembra disso? A gente conversava muito sobre tudo que acontecia. E aí